Oi gente, de volta! Isso mesmo, Ravena, a gente vai trazer mais informações aqui do nosso mutirão que continua em funcionamento, como a gente disse até as quatro, mas enquanto tiverem pessoas aqui procurando serviços, nossos colaboradores da prefeitura, de cada secretaria, vai atender essa população e assim, a gente fica muito feliz em saber que as pessoas recebem o atendimento necessário e saem daqui com aquela satisfação, conseguir resolver essa situação, esse problema que às vezes a pessoa tinha, né? Larissa, vou dar um depoimento. Por favor. Eu, por exemplo, o corte, minha cabeleireira vai perder 90 reais, tadinha, porque eu tinha marcado de cortar o cabelo com ela semana que vem, ela cobra 90 reais. Aí eu cortei aqui no mutirão e adivinha quanto? Gratuito. Gratuito, não paguei nada. E olha aqui, fiquei mais jovem, achei aquelas pontas queimadas. Acho que amanhã eu vou fazer igual a Ravena. E detalhe, lá tem cabelo também do lado, tem corte de cabelo masculino. Para as mulheres tem maquiagem também. Eu tinha uma outra mulher lá super feliz que estava hidratando o cabelo dela, saiu o cabelo todo lindo, cacheado. Então, gente, são vários atendimentos aqui, desde saúde, educação, cultura, lazer, tem também escrituras. Para falar escritura, você acompanhou a emoção, né? Eu concluí. Exato. E assim, pessoas que estavam esperando há 20, 12 e há muito mais anos por escrituras que já tinham tentado, né? Em outras oportunidades, não conseguiram. E aí, hoje, com essa satisfação de saber que estão saindo com o documento do seu imóvel em mãos. Então, você que está acompanhando a gente pelas plataformas digitais aqui, o nosso podcast Todo Mutirão, vai poder acompanhar esse momento incrível das famílias recebendo as suas escrituras. Oi, gente. Estou com a dona Marluci Lene, que está aqui com a escritura da casa dela. Está feliz, dona Marluci Lene? Muito feliz. A senhora mora em qual setor? Eu moro no Residencial Itamaracá. E por quanto tempo a senhora esperou essa escritura? Tem 20 anos que eu moro lá. 20 anos. E como é que a senhora ficou sabendo só para poder conseguir a escritura aqui pela Prefeitura de Goiânia? E assim, nós encerramos esta salenidade e agradecemos a presença de todos vocês. E a senhora ficou assim, como emocionada. Eu pensei que era mentira. Aqui no palco mesmo, teremos o sorteio dos apartamentos para as pessoas cadastradas, tá? Você já fez o cadastro lá na CEPLAN, lá no site. Muita conversa e pouca coisa. Dentro de alguns estados na sequência. O pessoal vai fazer a entrega do resto das escrituras. E quando foi chamada e recebeu a escritura. E logo após essa entrega, daremos início, então, à sonoridade dos apartamentos. Pode confiar, então, na Prefeitura de Goiânia? Sim. Aqui no palco. Obrigada. Então, é isso, gente. Serão sorteados aí mil famílias inscritas, né? A escritura da casa. Às vezes, eu sonho. Os sorteados irão compor a lista de famílias selecionadas. Ó, encontrei o seu Valdenor por aqui também. Viu, gente? Estava me contando que há 12 anos eu esperava pela escritura. E me explica pra mim e pro pessoal que tá acompanhando a nossa gravação. Quando o senhor foi chamado, o senhor procurou o pessoal da Prefeitura? O pessoal que foi até o senhor? Como é que foi o processo? Meu irmão lá em casa pra mim, aí eu atendi e ele deu o aviso que era pra me ver. E assim, como é que você recebeu a ligação? Ficou emocionado? Como é que foi? Acho que eu fulei, griguei com a esposa. É. Será que é verdade? Será? E aí? Eu levei muito não, né? Batei muito na parede. Sim. E agora deu certo, graças a Deus. E me conta aqui. Dá um alívio no coração de saber que agora o senhor vai entrar na sua casa e falar assim, qual a minha escritura, o meu documento em mão? Com certeza. É. Eu vou mostrar primeiro com a esposa. É. Depois de 51 anos de casado, tem que mostrar. É. Tem que mostrar a primeira dama. É. E me conta aqui. Fala pro pessoal que tá acompanhando a gente, pro pessoal procurar a Prefeitura, que dá certo, então, pra receber a escritora. É. Eu, pessoalmente, procurei aquele bem e recebi. Eu conselho as pessoas fazerem o mesmo, quem sabe. Dá certo. Quem sabe. Não, vai dar certo. É só procurar o pessoal da Prefeitura de Goiânia, que a gente tá do seu lado. Ah, gente. Que sorriso lindo deles. Doze anos, Larissa. Doze anos. Doze anos. Doze anos. No primeiro caso, a gente conversou vinte anos, né? E, assim, realmente é muito legal, porque as pessoas até elas têm essa pouca fé, podemos dizer assim, né, Ravina? Mas que bateu em vários portas, né, de prefeituras. É. Porque sempre tentando, tentando, nunca conseguia. E aí, quando recebeu a ligação da Prefeitura pessoal, da Secretaria, né, de Habitação, falando assim, ó, sua hora, hein? É só comparecer no mutirão, tal dia, tal horário. E as pessoas, elas ficam assim, né, surpresas, assim, até que enfim chegou a minha vez, né? Exatamente, gente. É isso aí, ó. É a Prefeitura de Goiânia reconhecendo a importância, né, dessas famílias finalmente terem o que é de direito. A escritura da casa delas é delas, a casa é delas, elas precisam ter escritura. E aquele senhorzinho lá que você conversou com a Larissa, que nem tava acreditando, tadinho. É um sonho realizado. E se você tem o sonho, também, de ter a escritura da sua casa, né, não deixe de buscar pros seus direitos, não. Aproveite essa gestão tão humanizada, né, esse trabalho lindo que a Prefeitura de Goiânia vem realizando, acompanhando essas famílias que há mais de 20 anos, tem famílias que há mais de 20 anos esperavam pras escrituras. Foram mais de 10 mil escrituras entregues até o momento e, de repente, a próxima pode ser a sua. É isso aí, né? É isso mesmo. A gente agradece a você que tá acompanhando pelas plataformas, né, no Instagram, no Facebook e a Prefeitura de Goiânia, que é o podcast Todo o Curtirão. Amanhã tem mais, né, Naviana? Isso, o pastor Wilson tá ouvindo a gente. Dá um abraço. Deixa eu ver quem mais. Dá um oizinho pra gente, ó. Arlanda Silva. Oi, Arlanda. Também por aqui. Enfim, amanhã tem mais, então. Tem mais. A partir das 8 horas da manhã, então, a gente te espera tanto aqui no podcast Todo o Curtirão quanto aqui nos serviços do Curtirão da Região Noroeste, né? Estamos esperando por você, a Prefeitura de Goiânia. Trabalhando pra você.